De herói nacional, há um comportamento mais duvidoso a cada dia, que coloca em xeque a honestidade dele e o trabalho feito durante a operação Lava Jato. Sérgio Moro, depois de condenar e tirar Lula da disputa presidencial de 2018, aceitou um cargo de ministro no governo de Jair Bolsonaro, principal concorrente e até adversário de Luiz Inácio Lula da Silva. Saiu do governo falando mal de Bolsonaro e agora aceitou emprego em uma empresa multinacional de consultoria que dentre seus clientes tem várias empresas brasileiras que foram condenadas por Moro quando era juiz da Lava Jato. É certo isso? É moral? É ético? Por que o novo emprego de Sérgio Moro está causando tantos questionamentos? É o que nós veremos nesse vídeo. Eu me chamo Edivaldo Gomes, sou apresentador de TV, me sigam nas redes sociais. Aqui está o meu Instagram, arroba edivaldo gomes ro2, arroba edivaldo gomes ro2. Vou ficar feliz se você me seguir lá. Caso ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, acione o sino para receber as nossas notificações, curta e compartilhe esse material para que outras pessoas possam ter acesso. Está trabalhando comigo na Cinegrafia de Estúdio o meu querido Léo Erdman e aqui está o Instagram do nosso Cinegrafista. Pois é, pessoal, o novo emprego do ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro está causando muitos questionamentos, inclusive a respeito da tão propalada, da tão falada honestidade dele. Tem gente já defendendo que ele seja investigado e que o sigilo telefônico e bancário sejam quebrados. Mas por que todo esse barulho? No final de semana, a consultora americana Alvarez e Marçal anunciou que Sérgio Moro foi contratado. Na verdade, ele virou uma espécie de sócio da A&M, como é chamada Alvarez e Marçal. O salário anual, de acordo com especulações, não é oficial, será de R$ 1.700.000. Eu fiz aqui a divisão, dá R$ 141.600 por mês, bem acima dos R$ 30.000 aproximados que ele ganhava como ministro da Justiça. O novo emprego foi o suficiente para colocar mais dúvidas na honestidade tão propalada do ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro de Jair Bolsonaro. Como não bastasse o ex-juiz e ex-ministro ter condenado Lula e depois aceita um cargo no governo do principal concorrente do petista e até adversário, agora mais essa para atiçar a desconfiança até de quem não é desconfiado. Isso porque entre o trabalho da A&M está especialmente a assessoria em casos governamentais e judiciais das empresas que delas são clientes. Quando o juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, atuou nos casos em que envolveu a Odebrecht, a Queiroz e Galvão e ajudou no acordo de leniência da empresa. Lembrando que em um acordo de delação premiada, os acusados, nesse caso diretores da Odebrecht, recebem ou receberam os benefícios da chamada colaboração com a lei. Ou seja, ele deu o sinal verde para que os diretores representantes da Odebrecht recebessem esses benefícios vindos em troca da caguetagem. Pasmem vocês, Alvarez e Marçal é a empresa contratada para ajudar na recuperação judicial da Odebrecht. Vou repetir aqui o motivo de tanta polêmica. Quando o juiz da Lava Jato, Moro condenou a Odebrecht, mas também auxiliou no acordo de delação premiada, no acordo de leniência que beneficiou donos, sócios, representantes da empresa pelo serviço de caguetagem. Foram lá entregar o que ele sabia e saíram beneficiados. E agora ele vai trabalhar na Alvarez e Marçal, que tem como cliente a Odebrecht. Ela vai ajudar na recuperação judicial da Odebrecht. Por isso, toda essa polêmica e o questionamento em relação à honestidade do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Ao anunciar a contratação no final de semana, a AIM disse que o objetivo é oferecer para as empresas brasileiras alguém com expertise na área pública, olha só, alguém com expertise na área pública, com certeza. Vai oferecer sim alguém com bastante experiência. Já imaginou quantos segredos o ex-juiz, o ex-ministro tem dessas empresas e também do próprio governo? Tudo que ele juntou quando era o coordenador da Força Tarefa Lava Jato lá no Paraná e quando ministro da Justiça no governo Jair Bolsonaro, Moro se defendeu afirmando que o contrato entre ele e Alvarez e Marçal estabelece que não vai trabalhar em favor de empresas que foram alvo dele na Lava Jato. Então a explicação do Moro é que ele não vai trabalhar dentro da Alvarez e Marçal nos casos que envolvem as empresas que foram alvo, que foram condenadas ou que por ele foram intermediadas para fazer acordo de leniência ou de delação premiada quando o juiz dá a Lava Jato. Mas fica a dúvida, porque papel aceita tudo. Ele pode internamente produzir um relatório, produzir um guia de procedimentos, vou falar desta forma, e outros consultores, outros representantes da Alvarez e Marçal assinar. Até porque ele estará dentro de uma empresa privada. Será realmente que essa cláusula de barreira que impede Moro, entre ele e uma empresa particular, os dois fizeram o acordo de não trabalhar nos casos em que envolvem empresas que foram condenadas ou até auxiliadas por ele? Por isso, tanto barulho, tanto questionamento. Podem até ser legais estar dentro da lei os atos do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, mas, na minha opinião, são imorais, indecentes e vergonhosos. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.